Oi, pessoal. Acho que a gente estava com algum problema no áudio e acho que agora voltou. Eu vou fazer a pergunta de novo, tá, pessoal? Então, eu vou parar aqui essa aqui e vou abrir de novo, aí vocês voltam. Só um segundinho. Então, enquanto eu coloco a pergunta aqui, vou voltar aqui, acho que muita gente não estava me ouvindo. Então, hoje a gente tem a presença aqui do Marco, da IDOC, o grupo IDOC. Vai falar um pouco de conteúdo, tem um material bem interessante aqui na palestra dele. Do Fast Commerce estou eu e a Patrícia aqui, a gente está atuando junto no chat. A gente tem o chat aí personalizado, que a gente acaba bloqueando se as pessoas acabam fazendo muita propaganda, tá, pessoal? Então, é um espaço aí mesmo para tirar dúvidas. A ideia aqui é ter uns 40 minutos de palestra e depois a gente abre para pergunta e resposta no final. Então, antes de eu passar para o Marco, eu queria só que todo mundo votasse aí para a gente ser bem imparcial com todo mundo e não ter problemas aí com o áudio. Se muita gente voltar a ter problema do áudio, reclamar muito pelo chat, a gente volta a fazer a pergunta também, tá? Mas acho que aqui é a grande... Eu vou compartilhar o resultado com vocês, mas a grande maioria está ouvindo bem a gente. Legal, todo mundo votou. Então, eu vou compartilhar aqui. A gente está quase... 90% das pessoas estão ouvindo bem. Então, eu passo agora para o Marco e queria agradecer pela presença aqui. A gente já estava devendo aqui um pouco esse espaço para ele. A gente conseguiu agora marcar a agenda. E tem coisa boa aí para quem é lojista Fast Commerce, que depois a gente compra. Marco, obrigado. E agora é contigo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês e agradecer o Rafa e a Patrícia para liberar esse espaço para a gente falar um pouquinho e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Basicamente, a minha missão hoje é falar um pouco sobre conteúdo e cadastro de produto dentro do seu ambiente de e-commerce. Antes, antes de contextualizar a razão dessa palestra, queria só falar um pouquinho das minhas credenciais, até para vocês entenderem um pouquinho o contexto e ficarem extremamente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta sobre alguma dúvida que vocês possam vir a ter. Eu, basicamente, dentre algumas formações, tem algumas que são relevantes com formação em gestão do conteúdo e da informação com mestrado em uma universidade francesa, em Montpellier. Isso ajuda um pouco no que diz respeito ao conceito propriamente aplicado dentro do contexto e conteúdo, não só de produto, mas também em conteúdo específico em geral. Claro que dentro dessa condição, o que mais vale são as credenciais, obviamente, de trabalho. Então, eu fui responsável por a implantação e a operação da gestão de conteúdo e cadastro de grandes lojas, como o Walmart, o Carrefour, que hoje, infelizmente, não faz parte mais do nosso meio online, mas é um grande case. Da Fit, Ponto Frio, Estras, Casas Bahia, isso de grandes players e muitos startups de um tamanho muito menor. Então, a gente conhece um pouquinho desse mercado e de qual a importância de um bom conteúdo descrevendo as ofertas do seu e-commerce. Então, vamos começar a mostrar um pouquinho sobre o mercado como um todo. Aqui está bem pequenininho, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para facilitar vocês enxergarem aí a tela. Então, 80% dos e-consumidores, obviamente, são visuais. Isso faz com que você tenha que mostrar o produto também de uma forma muito diferente e não só o tradicional textual. 63% conferem sites com fácil navegação, ou seja, a usabilidade, o layout, a forma de usar o site é muito importante. 51% compram por influência de vídeos, ou seja, muitas fichas de produto hoje estão sendo incorporadas a um conteúdo bem textual. Um caso bastante específico que mostra isso é o que o site da Magazine Luiza faz com a exposição de vídeos na plataforma. Outro item bastante relevante, 56% são influenciados a comprar através de ações em redes sociais. Ou seja, não é só ter um bom conteúdo e esquecer também de compartilhar isso nos seus canais dentro das mídias sociais. Tem que aproveitar esses canais e fomentar esse contexto todo para ajudar a converter mais dentro do teu próprio negócio no varejo online. 33% foi um crescimento de pessoas que confiam em sites e abram canais de discussão com qualidade. Ou seja, para você falar sobre a experiência de uso do produto, para você falar até mesmo da experiência de compra naquela loja. Isso é bastante interessante, são percentuais bem relevantes que acabam ajudando e contribuindo para você vender mais nas lojas. 23% desistem da compra quando encontram um canal ou funcionalidade sem resposta. Ou seja, você abre uma funcionalidade e essa funcionalidade não fica disponível para o teu consumidor. E isso, obviamente, é uma imagem muito negativa e você acaba deixando de vender. Algo um pouco mais específico, mas que ajuda muito a gente a entender o mercado como um todo. E eu estou comentando um pouco isso até para mostrar, tenho certeza que muitos de vocês já sabem, mas só para ilustrar um pouco, dar a introdução a essa questão de conteúdo. E o mercado de e-commerce, dentro desse período de 2012, cresceu 29% e boa parte desse crescimento se deu com novos entrantes, inclusive internacionais. Então, isso é um crescimento bastante interessante. 62% dos usuários de telefonia móvel possuem smartphone, ou seja, é mais um canal que facilita o teu negócio online. Com relação aos vídeos, isso já foi muito discutido em vários canais, em várias mídias, de que é um elemento que fomenta a venda, que contribui para a conversão e tudo mais. E essa informação, obviamente, é uma informação que mostra que, especificamente em 2012, houve um crescimento nesse formato de 16%. Então, é muito expressivo dentro de um contexto como um todo. E, obviamente, 53% dos brasileiros afirmam que gostariam de comprar através de suas redes sociais, promovendo o crescimento social do e-commerce. E, em muitos dos casos, isso acaba sendo impraticável, em função de várias condições, até mesmo de implementar uma solução, ou de colocar foco também num canal como esse. Enfim, são números que são bastante expressivos e acho que cabem pontos de atenção de vocês dentro desses meios. Meu objetivo aqui, basicamente, é mostrar para vocês as diferenças e as oportunidades que vocês têm na mão dentro desse mercado. E dentro de um contexto voltado ao conteúdo, eu fiz, obviamente, uma brincadeira, uma provocação, que, com base nesses recentes dados do mercado, como você está posicionado. Você consegue aproveitar essa onda de crescimento dentro do formato que você já tem hoje? Então, assim, isso é uma razão, inclusive, para todos repensarem um formato de informação e de produto, de exposição de produto dentro do ambiente de vocês. Num âmbito geral, o que acontece na grande maioria, que na ânsia de querer ter um negócio na web, um e-commerce, você acaba não se preocupando com muitos detalhes desse negócio e você acaba sendo apenas mais um, né? Você não tem relevância dentro do mercado de e-commerce. E o meu papel aqui é justamente provocar vocês a repensarem nesse modelo e colocar alguns pontos de atenção dentro desse formato. E aí, obviamente, para eu introduzir algumas dicas de como fazer esse conteúdo, de como olhar para este novo formato, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e, obviamente, se vocês puderem me responder, vai ser muito bom. Como é produzido o conteúdo, obviamente, o cadastro dos seus produtos no seu site? Se vocês puderem me ajudar até a entender um pouquinho deste contexto, é bastante interessante e vai me ajudar a entender o contexto como um todo. Estou vendo bastante gente contribuindo. Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, vai abrir aí na tela de vocês onde está o slide. Uma perguntinha rapidinha aí. Só escolher uma das três opções e voltar. Falta a metade aí das pessoas no carro, então, vou aguardar mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, legal, pessoal. Nem todos estão participando. Acho que se vocês puderem contribuir com isso, vai ser bacana. Mas a ideia como um todo é só entender, dentre vocês que estão participando desse bate-papo, qual é o formato e, obviamente, o que está se desenhando aqui. Depois eu vou compartilhar essa tela com vocês. Mas é disparado a geração de conteúdo de vocês próprios, gerando o conteúdo do seu negócio está disparado aqui na frente. E isso vai ajudar vocês... Essas dicas que eu vou compartilhar com vocês, de fato, vão ajudar vocês a construírem o canal e o conteúdo relevante para o seu negócio. Eu acho que eu vou fechar aqui o tempo de resposta. Vou compartilhar essa tela com vocês. Acho que vocês agora estão vendo o resultado disso. Ou seja, 70% de vocês desenvolvem o conteúdo por si próprio, 20% copia do fabricante e 9% contrata a empresa terceira para fazer esse conteúdo. Bacana, porque o que vocês vão ouvir agora vai ajudar muito a vocês criarem um conteúdo bem relevante para o negócio de vocês. Então, voltando para a nossa apresentação, eu vou, obviamente, introduzir a nossa discussão sobre cadastro de produto. Esse item é de extrema relevância para o nosso início de discussão. É a base, eu tenho o hábito de dizer que cadastro de produto, por incrível que pareça, muitas das pessoas não se dão o devido valor a essa condição, mas eu gosto e eu evidencio o cadastro de produto como coração do teu negócio no e-commerce. porque se você não o fizer corretamente, você vai ser mais um, você vai ter um resultado final sem muita expressão. E o cadastro de produto bem feito, bem elaborado, pode, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para vocês reverterem e converterem, obviamente, mais venda. Então, aqui, basicamente, é só para contextualizar um pouquinho essa história de importância e eu evidencio aqui, basicamente, três situações onde... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, senão acho que vocês vão conseguir ler. As descrições realizadas com argumentos de vendas hoje é muito relevante. ou seja, se nós tirarmos de um formato hoje tradicional onde eu só vou colocar uma característica e uma especificação técnica do produto, o e-consumidor não quer mais isso, né? Ele quer algo mais inovador, algo que possa transmitir a ele a experiência de uso do produto e não somente a especificação técnica. É claro que a especificação técnica vai ajudar o e-consumidor a tomar a decisão em qual é o produto que ele está efetivamente escolhendo. Mas, a partir do momento em que você escolheu, a pergunta é... Vou até deixar mais uma provocação. Por que eu, consumidor, vou comprar na tua loja? Acho que isso é uma coisa que vocês todos têm que repensar. Você é o comprador da tua loja? Você compraria na tua loja? Do jeito que ela está desenvolvida ou o conteúdo do jeito que ele está apresentado? Então, isso é extremamente importante. Toda vez que eu lanço esse tipo de pergunta em qualquer palestra que eu dou, eu fico surpreso com as respostas. Porque muitos, inclusive, me falam, não, eu... Por eu ter muito sortimento, eu não me preocupo com o meu cadastro. Muitas das vezes, quem faz o meu cadastro é um estagiário, é uma pessoa que, de fato, não conhece o produto. E, com isso, você perde a oportunidade de converter esse produto porque não se preocupou com ele. Então, assim, é extremamente importante vocês saberem que se copiar um conteúdo, seja ele qual for, de um fabricante, de um fornecedor ou de um conteúdo que esteja aberto, disponível na web, os buscadores não identificam esse conteúdo como relevante. E, num processo de busca, você não vai ser ranqueado. O que isso significa? Significa que, se você, se o e-consumidor entrar num buscador, seja ele qual for, e procurar por uma palavra-chave ou pelo nome do produto ou pelo título de uma oferta, você não vai ser ranqueado. Pelo simples fato de você ter copiado o conteúdo de um fornecedor ou de uma marca. Então, isso é importante vocês saberem. Como tratar isso? Como melhorar essa situação? Eu evidencio muito essa importância que ela fica aqui, dentro de um contexto onde todo texto, ele tem que ser aplicado técnicas de SEO. Então, assim, se vocês não sabem o que é o termo SEO, eu não vou entrar no mérito dos detalhamentos, porque a ideia é só a gente falar de forma ampla sobre o canal, sobre o meio. Se vocês depois quiserem que a gente fale mais tecnicamente, depois a gente até pode abrir uma outra palestra para se aprofundar em como fazer isso. Mas acho que hoje a minha ideia é só provocar vocês e fazer com que vocês reflitam no modelo atual de vocês e como vocês podem efetivamente melhorar este conteúdo. Ok? Então, assim, basicamente, dentro desse formato, é importante a gente dizer... Vou diminuir aqui um pouquinho. O senso comum entre os varejistas hoje é que se utiliza de um conteúdo, na grande maioria se utilizam de um conteúdo com baixíssima relevância. Porque, de novo, muitos se utilizam de profissionais que não são qualificados, que não conhecem técnicas de SEO e copiam textos de fornecedor. Dentro desse canal, dentro desse formato, eu vou citar basicamente cinco itens que não está demonstrado no slide, mas que eu gostaria de informá-los que são pontos de extrema importância no momento do seu cadastro de produto. São eles. Palavras-chaves, ou seja, vocês têm que identificar quais são as palavras que mais referenciam e mais se identificam com o produto que você está vendendo. Depois de identificadas essas palavras, vocês têm que obviamente padronizar o título dessa oferta. Ou seja, como é que eu vou expor esse título dentro do meu site? Isso é extremamente relevante. Depois, meta-descriptions. Muita gente não sabe o que vem a ser meta-descriptions. A meta-descriptions ela é um item que é de extrema importância, principalmente quando o teu e-consumidor vem através de um buscador. Ou seja, quando eu coloco lá um produto qualquer, TV, LCD, 42 polegadas, o buscador vai me relacionar uma série de itens. O que vai fazer com que eu, e-consumidor, tome a decisão em qual link eu vou clicar, uma das informações que são extremamente relevantes é o meta-descriptions. Por quê? Porque ela vem escrita logo abaixo do título que aparece no resultado de busca. Então, este canal pode ser usado não só para incluir as palavras-chave que têm maior relevância para o teu negócio, mas como também um caminho para você vender. É mais um item, mais um ponto, mais uma situação que você pode compartilhar a tua experiência de uso ou de oferta do produto para converter mais. Outro item bastante importante, não menos importante em função dessa escala que eu estou dizendo, é a foto. Hoje, a foto, a grande maioria das lojas se utilizam da foto vinda do fornecedor. Isso, hoje, existe uma relevância muito importante. Os buscadores hoje já possuem uma técnica de eleger em função da quantidade de pixels daquela foto se ela é igual às demais. As que forem iguais perdem relevância. As que forem diferentes têm maior relevância. Isso em termos visuais. Claro que dentro de um contexto de foto, se você se utilizar de técnicas também bastante focadas em SEO, você vai melhorar a indexação dessa foto e, consequentemente, você também vai ser encontrado em qualquer buscador através da foto. Então, se você colocar no canal de imagens de qualquer buscador, você pode ser encontrado através da foto. A foto bem indexada também remete ao e-consumidor para a sua página. Então, isso é muito bacana. E, obviamente, vídeo. Vídeo é um canal que vem crescendo muito. Ele vem, obviamente, se transformando num potencial de venda espetacular porque muitos de vocês, ou até mesmo fazendo papel de consumidor, a gente não tem tempo de ficar analisando todas as informações descritas na ficha do produto. E aí, você quer otimizar esse tempo vem do quê? Um vídeo. Um vídeo de um minuto, um minuto e meio que nele as maiores relevâncias, itens e características possam ser vistas de uma forma muito mais interativas, muito mais intuitivas. Eu não preciso ler. Ele vai me apresentar isso de uma forma muito mais amigável. Então, fica a dica para vocês se preocuparem com esses itens que eu mencionei que são de extrema importância para um bom cadastro. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos desses itens que eu acabei de falar para vocês. Então, olha só. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, um cliente que... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho porque eu acho que vocês não vão conseguir ver. esse é um cliente que, inclusive, não está nem no ar ainda. A gente está fazendo toda a parte de estruturação de conteúdo, mas ele nem está no ar e ele já é... Assim, ele está no ar, mas ele não está aberto ainda para o público e a gente já conseguiu um resultado espetacular. Então, o que muitos, inclusive, hoje, nem usa, né? o texto comercial normalmente é o texto vendedor. Muitas lojas hoje não se utilizam dessa condição, desse atributo para se beneficiar como transferir para este consumidor uma experiência de uso do produto. Então, se vocês bem repararem nesse texto que está aí, eu estou falando não só das qualidades do produto de uma forma muito informal, mas também eu estou aproveitando os itens que estão em negrito são os itens que são as palavras-chave que têm maior relevância para este produto. Então, eu estou evidenciando isso e, obviamente, eu estou passando a uma experiência de uso desse produto. Ou seja, eu estou criando um canal meio mais amigável com o meu consumidor de forma a transferir para ele uma experiência e, obviamente, ajudá-lo a tomar decisão de compra desse produto. Um outro caso também interessante é este cliente. Olhar dela. Esse cliente, vale a pena vocês olharem o conteúdo de como ele foi desenvolvido? Porque ele, de fato, cria uma linguagem com o canal de compra dele muito interessante. Ele é quase um blog, mas não é um blog, no sentido de como expor a informação, como apresentar a informação técnica daquele produto. Então, ele é muito mais amigável, ele é extremamente informal e, ao mesmo tempo, eu me utilizo desse campo que é extremamente importante para eu indexar todas as palavras-chave que são importantes para um processo de busca. Por mais que a gente saiba hoje que os buscadores não levam tanto em consideração o item palavra-chave, mas é de extrema importância que eu otimize no contexto, no conteúdo desse produto, as palavras que mais referenciam naquele produto, porque isso sim traz relevância. A palavra propriamente dita isoladamente, ela não remete a uma taxa de conversão, a palavra-chave por si só, mas ela aplicada num contexto é de extremo importante. Então, isso é muito legal. Acho que todos conseguiram ver o diferencial de se ter um conteúdo descritivo, principalmente no que diz respeito à descrição técnica de um produto de uma forma diferente e que é, e que traz, remete uma exposição espetacular e resultado de venda. Seguindo essa linha, falar um pouquinho sobre outro item que é de extrema importância e que muitos não se preocupam. Eu falo muitos porque, assim, a gente vê muitas lojas com a preocupação de cadastrar o seu produto, inserir o seu produto online e muitos deles não se preocupam com a qualidade da imagem que está sendo cadastrada. muitas lojas, inclusive, eu vejo que as imagens, quando tem imagem, que é uma maluquice falar isso, mas eu vejo muitos sites que não mostram isso de uma forma clara, eles usam imagens que são muito ruins, que sequer estão acabadas. Então, você vê que um pedaço daquela imagem foi tratada, outro pedaço não foi. Então, é extremamente preocupante. o objetivo de tudo isso que eu estou falando é para, obviamente, fomentar e ajudar vocês a venderem. Ninguém quer desenvolver um site, um e-commerce, fazer negócio online por fazer. É uma oportunidade espetacular de desenvolver negócio, mas você tem que fazer isso de forma profissional. Eu vejo isso muito e eu começo a questionar alguns princípios de negócio justamente pela falta de zelo num item que é de extremamente importância. Eu falei no começo desse bate-papo que os e-consumidores são extremamente visuais. Aqui, esse gráfico que eu trouxe novamente para frente, para este momento, que ele remete exatamente isso. Então, a gente está falando que 70% dos e-consumidores são visuais. Então, se a foto não for boa, você vai deixar de vender. Lembra da história de por que que eu vou comprar? Agora que eu já achei qual é o produto, por que que eu vou comprar dessa loja e não daquela? Você tem que dar essas... Você tem que criar diferenciais para o e-consumidor tomar a decisão por que escolher a sua loja. E imagem, assim como vídeo, assim como um bom conteúdo textual, remete a uma boa exposição, remete a uma boa tomada de decisão. Isso passa credibilidade para o e-consumidor. Então, a gente busca isso. A excelência nos vários meios que vocês têm de expor o seu produto na web. Então, eu evidencio que esse item, tratamento de imagem, é extremamente relevante para o negócio de vocês. Se preocupem com ele, ele certamente representa boa parte das pessoas que convertem na loja de vocês, convertem por causa de uma decisão vinda de imagem, uma boa exposição dos produtos. Isso é fundamental. E vocês conseguem identificar que em todas as áreas que eu falo, eu sempre vou evidenciar SEO. ou seja, não basta eu ter simplesmente uma imagem bacana. A imagem bacana é para aquele cliente que já está dentro da tua loja e você vai de alguma forma ou de outra fazer com que converta naquele momento. Mas a gente nunca pode esquecer de como que esse cliente vai chegar até você. A gente sabe hoje que mais de 80% das pessoas que chegam na sua loja vem de um processo de busca, vem de um buscador. Então, se você não indexar esse produto bem, seja ele textualmente ou foto ou vídeo, você vai perder relevância no buscador. E o e-consumidor não vai te encontrar. Consequentemente, ele não vai entrar na tua loja e você não vai vender. Então, extremamente importante que vocês, se vocês não sabem, busquem conhecimento sobre o que é SEO. ou façam isso, é de extrema importância para o negócio de vocês. Aqui, um próximo slide ajuda a mostrar um pouquinho para vocês das várias diferenciações de um produto. Aqui, seguindo a mesma linha do case da COPE, vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor de serviço para vocês. deixa eu ver aqui. Olha só, essa imagem aqui, assim como todas, esses três modelos, são fotos de um fornecedor. Então, pense o seguinte, se existem na web 200 lojas que vendem essa televisão, 200 lojas vão estar demonstrando o seu produto com a mesma foto. Então, aonde vai existir a diferenciação? Como é que você vai se mostrar diferente para o teu e-consumidor? Eu fiz aqui um exemplo bem simples, bem prático e que ajuda em dois formatos. um, quando eu falei de que o buscador hoje cria relevância em função do pixels, eu estou dizendo o seguinte, eu criei no centro dessa TV uma imagem que é diferente para cada loja. Eu coloquei um fundo nessa imagem, que é essa imagem do filme Avatar, justamente para desqualificar que esta televisão é a mesma do teu concorrente. Eu acrescentei, por exemplo, a medida externa desse televisor, que são informações para quem está comprando extremamente importantes. Legal, eu estou comprando uma TV de 42 polegadas, mas eu não sei qual é o tamanho dela, porque eu não preciso ir até a especificação técnica para tomar uma decisão. Na própria foto eu já estou dando ele a informação. Assim como esses botões, esses ícones, são ícones que são normalmente criados para demonstrar alguma diferenciação do produto. Se ele é preparado para TV digital, se ele tem conexão USB, se ele tem qualquer outra funcionalidade que vale a pena evidenciar, a gente normalmente costuma colocar na foto, porque com isso você já, para aquele cliente, para aquele consumidor que já está decidido qual é o produto, ou melhor, está em dúvida em qual é o produto, você já consegue reverter essa dúvida no momento em que ele está vendo a foto. E obviamente eu fiz um fundinho tradicional branco, fiz algumas brincadeiras com o fundo, uma imagem, justamente para desqualificar a foto de um fornecedor. Então assim, eu não estou criando nada mirabolante, eu só estou mudando aquilo que todo mundo faz, eu estou apresentando a mesma coisa de uma forma diferente. Isso, não precisa ser um especialista, basta conhecer um pouquinho de Photoshop para poder fazer um trabalho como esse. Então, se preocupem com isso, isso faz diferença no negócio de vocês. Um outro exemplo, olha só que interessante, esse exemplo da olhadela, o objetivo maior aqui era contextualizar o uso do produto, a usabilidade do produto. Então, aqui, esse produto na verdade demonstra que é o que? É um suporte de um iPhone e que por trás ele tem um dispositivo que faz com que o som aumente a capacidade, ou seja, ele amplifica o som do teu iPhone. E aí, vamos tentar fazer uma analogia. De novo, a ideia é mostrar o produto de forma diferente. Quando você faz um trabalho como esse, o que você está contextualizando? Vamos tentar fazer um trabalho de entender qual é a usabilidade desse produto. Então, olha só, eu estou aqui, se vocês bem repararem, eu não sei se está claro para vocês, mas esse fundo aqui que está clarinho, na verdade, é uma cidade que remete à ideia da nossa rotina do dia a dia. Então, somos nós no nosso dia a dia se utilizando daquilo que é comum a todos, um iPhone ou qualquer smartphone, a usar este produto que vai amplificar o som. Então, a forma de exemplificar, por exemplo, nesse primeiro item é contextualizar justamente essa ideia de cidade, o uso do produto. Então, daqui está saindo, você vê que tudo é preto e branco, mas aqui é colorido. Por quê? Porque eu quero evidenciar uma sensação, eu quero provocar no consumidor uma sensação. E quando eu trabalho diante de tons preto e branco e referencio um tom colorido, de cara isso vai me remeter a uma ideia. Então, uma ideia agradável. E se vocês repararem, saem notas aqui. Então, eu estou dizendo que sai som, música, colorida. Então, remete a uma ideia bacana, uma ideia boa, uma ideia que agrada. Então, você contextualizou a venda do seu produto dentro do seu dia a dia. Isso é uma coisa que vem acontecendo e que, de novo, é uma tendência muito legal de ser trabalhada. Você contextualizar um produto numa rotina diária do seu dia a dia é muito legal. Você simplesmente está deixando de expor o produto de uma forma técnica e está passando a mostrar que o dia a dia do teu, o teu dia a dia inserido o contexto desse produto pode ser muito mais agradável. Então, isso é uma ideia muito bacana. Outro item interessante e que faz toda a diferença é este case. Este case é um case de uma loja de carro de acessórios e o cara não estava muito preocupado com a exposição. Ele tinha um conteúdo muito bacana, extremamente rico em informação textual, mas as fotos dele ele não se preocupou no detalhe. Então, olha só a diferença. Essas fotos do antes é como ela era exposta na página dele. E aqui foi o trabalho que nós fizemos de mudar a exposição desse produto. Olha só como trouxe mais vida para a imagem do produto que ele vende. Isso é extremamente relevante. Lembre-se que a ideia é fazer a venda de uma forma diferente. Apresentar o produto de uma forma diferente. Esse é o grande objetivo e missão do nosso trabalho. Seguindo dentro desse contexto, aqui é apenas para mostrar algumas diferenciações em termos de tom, mas como está pequenininho eu acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Aqui é um case da Brands Club que também fomentava e trabalhava no antes, era assim que aparecia e a gente tirou esse fundo cinza e colocamos um fundo simples, branco, que é o padrão hoje em dia no mercado para exposição de produto. Aqui um óculos que está, se vocês bem repararem, além de ter um fundo meio amarelado, ele é um fundo que não tem brilho. A gente tentou chegar mais próximo da cor do produto real. então isso de novo vai fazer com que a taxa de conversão melhore porque eu estou comprando um produto imaginando que ele tem uma cor e quando eu recebo ele tem outra cor. Não era aquela cor que eu quis comprar. Então quanto mais próximo do real você conseguir demonstrar o produto, lembrando que foco é um dos itens que são de extrema relevância para a tomada de decisão do seu e consumidor, ele ficar satisfeito depois que você entregou é fundamental. E aquela história, não adianta você conseguir simplesmente vender para o teu e consumidor mas chegou o produto lá e ele falou, mas não é essa foto, não é essa cor desse produto. Eu não queria essa cor, eu queria a cor que estava na foto do produto. Por mais que você diga que a foto é meramente ilustrativa, o cliente não quer saber muito disso não. Então vamos ter melhores resultados trabalhando com a qualidade desses produtos. Isso está na mão de vocês. Então a estatística aqui mostrou que mais de 70% de vocês que estão me ouvindo, vocês fazem esse conteúdo. Então vamos se preocupar com isso também. Não que vocês já não fazem isso, mas é mais um pontinho de atenção que vale a pena vocês pensarem ou repensarem. Eu vou falar um pouquinho, já falei de forma superficial, mas eu vou falar um pouquinho do contexto vídeo. Hoje em dia, esse fluxo de geração de conteúdo, de vídeo, é extremamente rico. Se vocês olharem o crescimento desse mercado, até mesmo nos canais já bem conhecidos do YouTube, vocês vão ver a infinidade de conteúdo que se criou nos últimos dois anos. eu fiquei impressionado quando eu ouvi recentemente uma estatística que me mostrou o seguinte, 80% da informação criada hoje, nos dias de hoje, foram feitas nos últimos dois anos. Então, imaginar que 80% do que a gente conhece hoje como informação foi desenvolvida com dois anos, puxa, é extremamente relevante. isso é, e o vídeo está exatamente dentro desse contexto, onde a gente diz o seguinte, 52% dos consumidores tomam iniciativa de compra por causa do vídeo. Isso é um número extremamente expressivo, que é importante vocês começarem a se preocupar com como gerar esse conteúdo, de que forma fazer isso. Então, isso é muito legal. outro item relevante, 30% desses consumidores, deixa eu melhorar aqui, que eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Então, 30% desses consumidores visitam a loja ou o local de venda, ou seja, quando você não tem uma loja física e só tem uma loja online, teoricamente, você, teoricamente, vou evidenciar, teoricamente, você perde conversão, porque você não tem credibilidade, ninguém te conhece no online e tudo mais. Então, como é que você pode quebrar essa barreira? Justamente mostrando vídeo, porque vídeo é algo muito mais visual. Lembrando os slides anteriores, nosso consumidor é extremamente visual, 70% dessa taxa de conversão vem de visual e a credibilidade nasce quando eu demonstro, por exemplo, a usabilidade de um produto. Isso é muito legal. Você está quebrando a barreira de não ter uma loja física fazendo uma demonstração de um produto, por exemplo. Caso bem claro disso é a Polishop. A Polishop nasceu no eletrônico, na verdade, nasceu na televisão, não existia nada. Hoje, a gente vê lojas, mas o interessante é que ele nasceu dentro de um ambiente que não existe físico. Então, isso demonstra exatamente a realidade do nosso mercado hoje voltado ao formato online. 40% deste volume, desses consumidores, convertem mais, geram mais cliques na informação quando você se utiliza do vídeo. Então, isso é muito interessante. interessante. 20% desses consumidores, houve um aumento de ligações telefônicas na empresa justamente porque você conseguiu expor mais o produto. Isso é muito bacana. E olhem que o nosso amiguinho SEO está sempre atrelado a toda a informação que eu estou passando. Não só basta ter o vídeo, ser visual. eu tenho que indexar esse vídeo de forma coerente e profissional. Senão, você não vai ser encontrado nos buscadores. A gente tem dois momentos. Sempre quando a gente vai gerar um conteúdo, a gente tem dois momentos. Um momento em que eu tenho que pensar como eu vou ser encontrado por um buscador e depois de encontrado, como é que eu vou fazer para reverter, converter esse cara na minha loja. Então, o primeiro momento é como eu sou encontrado. Segundo momento é como eu vou fazer para converter. O cara já está lá na minha loja, está vendo a oferta, está vendo a ficha técnica do produto, o que eu vou fazer para esse cara comprar. Então, são essas duas situações que a gente tem que se preocupar e se referenciar. Aqui, na verdade, eu tenho um modelo muito simples, mas que pode ajudar muito vocês a entender como é que vocês podem trabalhar um vídeo. É um vídeo que tem um minuto, acho que vale a pena vocês verem, eu vou compartilhar isso com vocês. ele segue bem o formato da Magazine Luiza, mas um processo muito simples, onde eu não tenho locução, onde eu não tenho um personagem, eu tenho simplesmente a exposição do produto desenvolvida através de fotos e que vai contextualizar o produto de uma forma muito mais intuitiva, muito mais interativa. É um vídeo muito simples, mas que vai certamente ajudar vocês a gerar esse conteúdo. Vamos lá. Olha só, todo o conteúdo desse vídeo, ele foi feito através de foto, ou seja, eu não tinha um produto na mão. É importante que isso também fique claro, até porque se você pensa em fazer algo com um produto, você também tem que se preocupar com a logística reversa disso, ou seja, você não vai poder vender esse produto como novo, vai gerar uma série de custos a mais para a sua operação, que não é esse o objetivo. Então, o objetivo é trabalhar com aquilo que está na nossa mão. E acredite, tudo que vocês estão vendo aí foram fotos extraídas de um fornecedor. Não foram fotos capturadas por nós, foram fotos que nós buscamos no próprio fornecedor. e aí demonstra 100% o uso e a usabilidade desse produto. Estou falando do 3D, olha só que interessante, isso é muito legal, extremamente simples, muito intuitivo, em um vídeo simples como esse, você consegue efetivamente mostrar todas as funcionalidades do seu produto. Eu tenho um exemplo, de novo, muito simples, com um minuto, e que seguramente te ajuda a fomentar o teu discurso de venda sobre esse produto. Depois, se vocês quiserem mais informações sobre isso, a gente pode detalhar num próximo momento. Vale a pena a gente falar um pouquinho, e aí eu vou falar bem rapidinho, até porque meu tempo já quase que estourou aqui, a importância desse novo entrante de informação e de compartilhar de informação que é o social mídia. Está claro isso hoje, que as comunidades, as redes sociais hoje, remetem muito à venda de um produto. Isso não quer dizer que vocês têm que colocar oferta de produto na rede social, mas sim a gerar um conteúdo específico para remeter esse e-consumidor, ou melhor, esse possível e-consumidor para a tua loja. Mas sem falar de oferta, sem falar de promoção, sem falar de número, e sim falando sobre algum benefício de um uso de um produto ou de uma facilidade de uso de um determinado produto, ou falando pura e simplesmente de um dia comemorativo, como o dia das mães que está por vir, e aí, obviamente, você criar hiperlinks dentro desse texto para remeter o e-consumidor ao momento em que ele está lendo esse conteúdo, para a tua página, para a oferta daquele produto, enfim, você ajuda, você gera informação, você vai ajudar o teu e-consumidor a não só tomar a decisão, mas a chegar até você. E quem não gosta de um bom conteúdo para poder compartilhar? Estatisticamente falando, nós, no dia a dia, compartilhamos muita informação que a gente simplesmente achou legal. E por que não compartilhar uma informação que achou legal do teu negócio? Isso é muito bacana, eu acho que é um ponto que vocês devem se preocupar também como mais um canal de venda para o teu negócio. Isso vale muito a pena. aqui, na verdade, é só para fomentar um pouquinho esses meios, né? Então, existem uma infinidade de meios, de canais, de redes sociais. Eu citei um case interessante do Mundo ao Marte. Vale a pena vocês depois olharem. Eu não vou nem abrir aqui porque eu não quero tomar muito o tempo falando sobre isso, mas eu queria que vocês, de novo, estou provocando vocês a buscar informação a respeito disso, formato, padrão. Isso é uma coisa muito interessante para o negócio de vocês. Isso pode ser um grande diferencial para o negócio de vocês. Claro que, dentro de todo um contexto de geração de conteúdo, é importantíssimo que vocês também se atenham a esses itens que eu estou mencionando aqui. É fundamental que esse tipo de situação não perca o foco do seu negócio, mas é mais um canal de exposição do seu produto e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que vocês abram o horizonte e oportunidades de expor os seus produtos em outros meios. Explorem esses meios, busquem mais informação sobre esses canais. De novo, meu objetivo aqui é contextualizar isso e mostrar as várias opções que vocês têm no mercado. Deixo o canal super aberto para vocês, se quiserem que eu entre depois em algum detalhe, em algum detalhamento de qualquer uma dessas atividades que eu falei aqui nesse bate-papo e me coloco à disposição de vocês para ajudá-los em qualquer momento. Eu vou colocar uma tela aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver essa tela, mas, enfim, aqui estão meus contatos, eu e um apoio comercial que eu tenho, que é minha gerente comercial, a Márcia. Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma orientação, alguma... querer tirar alguma dúvida sobre esse papo que tivemos aqui, fiquem super à vontade. eu acho que a gente pode, sem dúvida, ajudar vocês a melhorar a exposição da marca, das ofertas dos seus produtos, isso vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para que vocês vendam mais. Acho que o objetivo desse papo era mostrar, provocar vocês a pensar num formato diferente e testar, fazer com que vocês testem um pouco esse conceito. Acho que vale a pena esse tipo de discurso até para vocês sentirem um pouquinho na pele as várias opções que se tem e não ficar só preocupado em ter o seu produto na web e sim ter qualidade nesses produtos na web. Eu entendo até que como primeiro momento, a grande necessidade é tomar a decisão, escolher a plataforma, enfim, várias outras questões são levantadas nesse momento e aí depois de tudo contratado, escolhido a plataforma e o formato, você tem um grande desafio que é cadastrar esses produtos. Isso é uma grande dor, isso é uma grande dificuldade para muitos de vocês. Então, muitos de vocês acabam se preocupando muito com a qualidade que vocês querem ter isso. Obviamente, quanto mais conteúdo, quanto mais produto na web, teoricamente, vou vender mais. Mas o e-consumidor hoje, ele já está mais calejado, ele está mais maduro. Parte do princípio, nós mesmos como... Porque aquela história de provocar você, será que você compraria da sua própria loja? Vale a pena vocês se perguntarem a todo tempo sobre isso. E, obviamente, isso vai fazer com que vocês se promovam no sentido de buscar mais informação sobre os canais que eu apresentei, sobre as técnicas de SEO que são fundamentais para que se tenha um bom conteúdo na ficha técnica dos seus produtos. obrigado por esse tempo. Vou deixar aqui um canal agora aberto para vocês, para a gente conversar aqui no chat. Obrigado de novo por essa oportunidade. Estou à disposição de vocês. Parabéns, Marco. Excelente palestra aí. O pessoal gostou muito. Não sei se você conseguiu acompanhar durante o chat aí. Tem muitas elogias. Parabéns. Acho que foi bem detalhada, com vários insights bacanas aí que as pessoas podem adaptar. Bom, pessoal, podem ir formulando as perguntas. Eu só vou tirar o áudio aqui um pouquinho para mostrar o Marco como vai funcionar. Tá bom? Então, um minutinho e a gente já volta. Por enquanto, pode ir mandando as perguntas. e a gente já volta. E aí a gente já volta. E aí a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto